Muito boa tarde, Pamela Maranhão. Boa tarde, Thiago Melo e todos que acompanham o Jornal do Piauí. Que bom receber você aqui nessa minha curta temporada. A gente vai falar de campeonato piauiense, fechou a primeira rodada. É isso mesmo, né? Tivemos dois jogos ontem fechando essa primeira rodada da competição. Jogos que aconteceram no interior e no litoral na tarde de ontem. Teve aí a vitória da equipe do Altos em cima do Coriçabá lá na cidade de Floriano. Vamos acompanhar como é que foram os gols aí dessa vitória. Vitória elástica por 3 a 0 da equipe do Altos. Começando aí o primeiro gol no comecinho da partida. Cruzamento de Ian e Giovani. Conseguiu marcar o primeiro gol da equipe do Altos lá no estádio Tibério Nunes. Logo em seguida a gente teve um gol aí da ordem um tanto quanto do estranho. A defesa do comercial passando por sérias dificuldades. O Ian Felipe, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou. E quem fechou o placar de 3 a 0 foi o atacante Micael. Com um chute ali pela esquerda, fechando esse placar aí da equipe do Altos a favor de 3 a 0. Estreia das duas equipes dentro da competição. A equipe do Coriçabá que já começou com um tropeço aí dentro de casa. Parnaíba venceu. Isso mesmo, né? Dentro de casa conseguiu vencer a equipe aí do 4 de julho. Parnaíba venceu por 2 a 0. Gols lá no estádio Mão Santa. Primeiro Caquim, prata da casa. Abriu o placar de cabeça após escanteio muito bem batido. E o segundo gol veio aí depois de uma falta dentro da pequena área. Pênalti a favor aí para a equipe do Parnaíba. E o Paulinho, o P10, camisa 10 aí da equipe do Tubarão do Litoral, conseguiu fechar esse placar a favor aí da equipe do Parnaíba. Vice-campeão piauiense. Já começou a competição bem. Vitória por 2 a 0. E vale destacar o estádio Mão Santa, super lotado. Mais uma vez, uma festa belíssima do torcedor do Tubarão lá na cidade de Parnaíba. Eles que estão prometendo, né? Vai ser espetáculo fora de campo por parte aí dos torcedores do Parnaíba. Décimo segundo jogador garantido, é o que fala aí a torcida do Parnaíba. Bom, fechada a primeira rodada, como é que está a classificação, Pando? Vamos acompanhar, né? A gente lembra que teve jogo de abertura, que vocês acompanharam aqui na tela da TV Cidade Verde. Vitória do Fluminense por 1 a 0, pênalti convertido por Janeldo. Temos aí altos na primeira colocação. Vantagem aí por conta da quantidade de sal de gols, né? Sal de gols. Primeiro colocado, logo em seguida aparece o Parnaíba, depois a vitória de ontem por 2 a 0. E o Fluminense, né, também venceu e pontuou dentro dessa primeira rodada da competição com a vitória por 1 a 0 em cima do comercial. No meio da tabela aparece o River, que ainda não jogou na competição. Vale a gente lembrar. Temos somente sete clubes, a desistência do ferroviário faz com que todas as rodadas a gente tenha uma equipe que folga na rodada. É o caso do River, que o torcedor só vai poder acompanhar a estreia do Galo Carijó no final de semana, no domingo, pela manhã. Comercial e 4 de julho, já naquela zona de perigo, já que foram os derrotados aí da rodada junto com a equipe do Coriçabá, que está aí com a pontuação mais negativa, sétimo colocado e, por enquanto, na zona de rebaixamento. A gente lembra que só teremos um rebaixado no Piauiense desse ano, porque o ferroviário foi automaticamente rebaixado por conta da desistência na competição. E quem ainda não assistiu os jogos do Campeonato Piauiense, nesse final de semana, tem duas oportunidades. É isso mesmo, porque aqui na Cidade Verde, nós somos bem mandados. Cumprimos nossas funções sociais, vocês pediram, exigiram, queremos mais transmissões do Campeonato dentro da emissora oficial da competição, que é a TV Cidade. E o João Elson saiu de férias e já deixou determinado. E já deixou tudo organizado. É o seguinte, segunda rodada dos três jogos, vamos acompanhar dois deles. Um deles é nessa praça que é nova para o torcedor piauiense, que é a Arena do Guerreiro, lá na cidade de Pedro II, local que vai ser a casa do Fluminense. O Fluminense está mandando os jogos lá. Exatamente, vai ser sua primeira partida oficial, já fez alguns amistosos, treino aberto. E está aí imagens da Arena do Guerreiro, na cidade de Pedro II, jogo que acontece no sábado, às 3h45 da tarde. A equipe do Fluminense vai estar enfrentando o Coriçabá, que foi o derrotado de placar mais elástico dentro dessa primeira rodada da competição. Então, só lembrando vocês, sábado já tem esse primeiro jogo da segunda rodada da competição do Campeonato Piauiense, Coriçabá versus Fluminense. Fluminense versus Coriçabá, no caso, nessa nova casa aí do futebol piauiense também, porque a cidade de Pedro II, que está sendo agraciada em poder receber partidas da competição, mesmo não tendo um time local. E a transmissão segue no domingo com mais uma partida dessa segunda rodada da competição entre 4 de julho e River, né? Como eu já tinha comentado, River fazendo sua estreia dentro do Piauiense 2023 e a equipe do 4 de julho, diante do seu torcedor, às 9h da manhã, no domingo, vai tentar sua reabilitação na competição, recebendo aí a equipe do River, às 9h da manhã do domingo. Então já deixa tudo agendadinho, no sábado, a partir das 3h45 da tarde, no domingo, às 9h da manhã, Campeonato Piauiense, segunda rodada. Equipe da TV Estádio Verde já está escaladíssima para essas duas missões, você não perde nada aqui, vai acompanhar essas duas partidas no fim de semana aqui pelo Campeonato Piauiense. É isso, Pamela? É isso, né? A gente vai trazendo mais informações e reforçando os recados com vocês durante os próximos dias. Obrigado, Pamela Maranhão. Nada.